Aplausos Excelentíssimo senhor presidente e exercício, vereador Francisco Victorino de Moraes, Excelentíssimos senhores vereadores da mesa diretora, nesta noite já vice-presidente e vereadora Silvia Nunes, e primeiro secretário e ministro da Sala. Novos corais dos vereadores, distinto público visitante, não vou nomear ninguém em particular para não correr risco de esquecer de ninguém. Representantes da imprensa, internautas que estão conectados, senhores e senhoras presentes. Novamente, parabenizar mais uma vez a toda a equipe da SAMU pelo verecimo trabalho. Inicialmente, quero agradecer a Deus e aos meus eleitores que me deram a oportunidade de poder aqui representá-los. Tenho economizado na palavra e uso dessa tribuna, primeiro porque não tenho nenhuma intimidade com microfone e discursos, todos sabem que não estou aqui pelos meus talentos em oratória. segundo porque cheguei a esta casa em uma situação muito confortável, visto que assumo o mandato devido à perda dos direitos políticos do ex-vereador Júlio. Mas o que importa é que estou aqui pronto para trabalhar junto com vocês. Contem comigo em tudo aquilo que for para o bem da cidade. Não usei a palavra na sessão sovênio porque não me senti preparado para fazê-lo, mas fiquei feliz de estar naquela sessão como vereador e agradeço a cada palavra ou comentário que fizeram a meu respeito. Falei tudo para não decepcioná-los. Digo isso a meus pais e seja extensivo também ao prefeito Ares, ao nosso vice senhor Bernardo e a todos os funcionários públicos que são nossos braços no atendimento do povo. Nesta sessão, encaminhei apenas o requerimento para que seja trocado e colocado alguma luminária nas ruas da Palmeirinha, que apesar de possuir os braços e refletores, as lâmpadas se encontram queimadas, outros carecem até de instalação. Pontos escuros na rua contribuem para a insegurança dos moradores e pedestres. Encaminhei também duas indicações para a contenção das estradas da Siderúrgica e da Estrada do Mar Lento. A primeira encontra-se abandonada devido à sua distância da sede do município. A segunda foi arrumada até a entrada da Palavra do Palomar, porém o restante está precisando de socorro. Minha atividade comercial me obriga a conhecer e ter que dar uma atenção especial às vias e estradas municipais. Meus clientes e eleitores não me deixam esquecer delas. Aproveito o ensejo para levar ao senhor prefeito que é possível levantar o embargo da cascaleira das marretas. Vamos trabalhar para que isso aconteça. Para terminar, quero lembrar nesta fala os meus colegas de campanha. Desde o candidato a prefeito, senhor Luiz Odemar, senhor Luiz Eduardo Ardinho, todos os candidatos da coligação de Pitiba Renovada e também os seus cabineitorais. Foi o trabalho conjunto que nos deu essa cadeira, que hoje eu ocupo e que até recentemente era ocupada pelo ex-vereador Júlio. O tempo que eu ficar aqui, seja ele qual for, vou fazer valer os votos que recebi. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado. 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 Obrigado.